Sejam bem-vindos a mais um vídeo do EducaBerge, onde nos aprofundaremos no tema gestão de projetos sem RH e como melhorar continuamente. Não deixe de mostrar seu apoio curtindo esse vídeo e fique por aqui até o final para obter alguns insights valiosos. No agitar de um mundo de negócios de hoje, a gestão de recursos humanos atingiu a complexidade de uma força que impulsiona a criatividade e a expansão. Junte-se a nós enquanto investigamos como a fusão entre melhoria perpétua e administração de projetos pode revolucionar o setor de recursos humanos e transformá-lo em uma força propulsora para o progresso afirmativo dentro de uma empresa. Em recursos humanos, existe uma filosofia chamada Kaizen que busca constantemente a melhoria de produtos, serviços e processos. Um dos principais objetivos é otimizar a aquisição de talentos, a gestão de desempenho e o desenvolvimento dos funcionários para obter os melhores resultados possíveis em RH. É aí que a gestão de projetos entra em jogo. Através da gestão eficaz de projetos, a RH pode definir metas, desenvolver estratégias e realizar mudanças com sucesso. Mas como esses dois conceitos se relacionam? Em RH, a gestão de projetos exige o desenvolvimento e a execução de estratégias que respondam às necessidades da força de trabalho. Os executivos de RH encontram formas de aprimorar as operações, estabelecer objetivos e realizar modificações com precisão por meio de esforços premeditados. Identificar gargalos e reduzir o tempo de contratação é crucial para otimizar o processo de recrutamento e seleção. O RH pode conseguir isso utilizando métodos de melhoria contínua e melhorando a comunicação com os candidatos. Isso garante que a organização adquira apenas os melhores talentos disponíveis. O RH pode manter a equipe engajada e motivada coletando feedback constantemente, ajustando programas de treinamento e garantindo que os funcionários adquiram as habilidades necessárias para o sucesso por meio da melhoria contínua. No gerenciamento de projetos de RH, acompanhar o progresso e medir os benefícios são fundamentais. A avaliação das iniciativas de RH e do cumprimento das metas é realizada por meio de KPIs, conhecidos como os indicadores-chave de desempenho. As equipes de RH podem alcançar o sucesso quando fazem parceria com a melhoria contínua. E o gerenciamento de projetos, que são dois aliados poderosos. Identificar áreas de oportunidade, definir metas tangíveis e executar projetos eficazes são benefícios que advêm da utilização desses princípios. Manter-se relevante e eficaz neste mundo de negócios em constante evolução é importante e o RH deve acompanhar o ritmo. À medida que o mundo dos negócios evolui incessantemente, torna-se crucial implementar técnicas de gestão de projetos de RH e executar um programa de melhoria contínua como estratégia para o sucesso. Aqueles que buscam a excelência se adaptam às mudanças nos cenários e se esforçam para fazer a diferença em suas empresas, serão os pilares do futuro. Obrigada por assistir. Aqui no EducaBerge, vamos buscar sempre um futuro brilhante e inovador para a sua carreira. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!